Tá? E também quer bater, ó lá. Gente, pelo amor de Deus, o povo entra no reality, quer ficar apertando, ó, está prestes a desistir do jogo. Gente, esses camarotes, na boa, Boninho, na boa, Boninho, desiste deles, larga esses camarotes. Volta com o BBB raiz, boa, Luquinhos, pipoca. Sabe, o Davi ontem quebrando o pau mesmo embaixo do chuveiro, xingando, sendo repetitivo. Sabe, as pessoas querendo jogar, as pessoas que estão ali porque querem o prêmio, porque têm sonhos, porque, olha, o que é isso? Vanessa Lopes surtou. Vanessa e Yasmin são tão plantas que nem participaram da dinâmica do Cicerão. Ninguém nem lembra, ninguém nem quer dar baldada de tinta na cabeça delas, porque não tem o que falar. O Vinícius, que é o atleta para o Olímpico, tchau, vazou. Parecia pipoca. É, parecia pipoca. Com todo o respeito, mas é verdade. O Vinícius parecia pipoca. Não na essência dos pipoca que a gente gosta, porque, tipo, tanto faz como tanto fez. Nem sabia. Quem está lá? O Bin Laden, o Rodriguinho, Jesus do céu. O Rodriguinho entrou nesse jogo. Eu não sei por que o Rodriguinho aceitou esse convite. Porque desde o primeiro momento, ele... Ah, eu não preciso de dinheiro, três milhões eu já ganhei. Já acabou de falar na academia. Eu não aceito o convite daquele programa que dá torta na cara. Que é o passo ou repassa. Está errado, viu? Que é um programa divertidíssimo. Eu fui quando era da época de escola. Imagina. Que não era nem famosa. Os que participavam com o Google apresentando. Eu fui lá na época de escola. Participei e tudo. Maravilhoso. E Celso Portioli, muitas vezes, ganha o SBT, ganha da Globo, ganha de todo mundo com esse passo ou repassa. Mas o Rodriguinho, eu não sei que nárnia, que planeta que ele vive. Que para ele tudo é humilhante, tudo é degradante, tudo é não sei o que lá. Ele entra no Big Brother Brasil, ai, porque três milhões eu já ganhei, porque não é meu sonho, porque eu não quero tortada na cara, por isso que eu não aceito o convite, eu não quero melecada, né? Não quero usar a roupa do monstro. O que você foi fazer aí, Rodriguinho? O que você foi fazer aí? Não tapa o game. Desde que o Davi, gente, uma coisa é fato, mas é fato. Terceiro, quarto dia do programa. O Davi vira para o Rodriguinho e fala, eu te acho um jogador fraco. Amor, aquilo acabou, acabou. Alugou um triplex na cabeça do Rodriguinho. Ele está preso nessa narrativa até agora. Ontem o Davi, pé da vida, né? E por que o Davi estava pé da vida? Porque às vezes eu acho que as pessoas assistem o programa e não entendem. Porque eu gosto de assistir o programa, entrar no Twitter X, tal, para ver o que a galera está comentando. O Davi estava pé da vida, não é porque ele tomou baldada. Porque daí, daqui a pouco eu vou explicar. Ele estava pé da vida com a justificativa do Buda. Que o Buda falou na hora, ah, eu vou dar baldada lá no... Não sabia que era baldada, né? Era tinto. Eu dou rejeição lá para o Davi, porque ele vota em mim, eu voto nele. O Davi estava possuído, virado na jiraia. Porque o que ele gritava debaixo do chuveiro lá? Cara, tu é um... Bundão. Porque 50 dias de programa, fala na cara os reais motivos de você me querer fora daqui. Não é porque eu voto em você e você vota em mim. É isso que ele estava nervoso. Dessa falta de coragem, de posicionamento do Buda, de dar uma desculpinha furada, sendo que o Davi sabe que tem outros motivos. Aí eu entro no Twitter na hora do programa, o povo fica, ai, o Davi está reclamando do quê? Das baldadas. Ai, o Davi... Não, né? Parece que a pessoa assiste e não compreende. Assiste. Ouve, ouve, ó. Duas orelhinhas. Duas orelhinhas são feitas para ouvir. Ouça. Presta atenção. Aí vai lá comentar. Sabe? Ele não estava reclamando de tomar quatro baldadas na cabeça de tinta amarela e tinta vermelha. Ele estava reclamando da falta de posicionamento do Buda. Do Buda num tal, num falar o real motivo. E aí, ó, e o Rodriguinho, depois dessa melecada toda, veio de novo com o assunto de que vai apertar o botão. Que se ele não for eliminado hoje, ele vai apertar o botão. Por que que vocês aceitaram o convite? Na boa. Na boa. Eu queria entender. Não houve preparo nenhum. Então... Agora...